Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez um assunto tanto polêmico aí né? Estamos no início de 2019 né? Não exatamente no início, mas estamos já em 2019. Aí a pergunta que não quer calar, vale a pena ter um PS3 em 2019? Muitas pessoas vão se perguntar assim, e aí Mike, você recomenda? Você recomenda ter um PS3 em 2019? Galerinha, sinceridade, para mim a resposta é sim galera, entendeu? Principalmente a galera que migrou para o PS4 aí né? Tem muitos jogos aí que não foram remasterizados para o PS4, então deixando uma gama de muitos e muitos jogos aí que você de repente não jogaria no PS4 aí, através do PS3 Por exemplo, eu estou aqui no PS3 jogando um jogo de PS1 né? Opa caramba! Então o PS3 ele oferece aí grande vantagem em relação ao que se diz jogos aí né? Aqui eu venho a falar em jogos, porque dependendo do modelo do PS3 que vocês vão adquirir né? Lembrando que isso é mais uma dica para quem não teve PS3 aí né? Ou de repente o jogador de PC quer um videogame aí barato né? Com bastante jogos bacanas, porque o PS3 tem muitos jogos bacanas Podemos citar o The Last of Us, Uncharted, Heavy Rain e diversos e diversos jogos Como também a série, a série Call of Duty também tem no PS3 Como a série Assassin's Creed e diversos outros jogos aí que eu não vou ficar listando agora né? Vou dar só meu ponto de vista agora O que você vai achar que é melhor para você né? Ninguém melhor que você mesmo né? Então quem sou eu para poder indicar alguma coisa? Mas eu posso dar meu ponto de vista certo? Lembrando a vocês, se você concorda ou não com a minha opinião Deixe nos comentários, isso é importante aí o debate em relação a isso Que a gente vai saber a opinião de outras pessoas também em relação a isso Vou dar meu ponto de vista E aí vocês podem comentar em cima, ok? Vamos começar primeiramente pelo modelo do PS3 Temos modelos mais raros aí Como é o caso do modelo FAT Que na verdade o modelo FAT ele é retrocompatível com dois aparelhos da própria Sony Que seria o PS1 e o PS2, certo? Então se você tem o modelo FAT, aquele com quatro entradas USB Você já é um felizado de estar com um aparelho que tem três videogames em um No caso o Play 1, o PS2 e o PS3 Mas se você pegar um modelo Slim ou Super Slim Você deve se contentar com a compatibilidade de dois aparelhos O Play 1 e o PS3, lógico, né? Se você comprar um PS3, você vai jogar jogos de PS3, correto? Então, por que eu falo PS1, galera? Se você tiver o disco, o disquinho físico, né? Eu já mostrei a galera que eu tenho uma coleção Ai, caramba, eu tenho uma coleção de jogos de PS1 Então eu tenho muitos discos de PS1 Se você... Ah, Marco, mas eu não tenho um disquinho de PS1 O que eu faço? A própria PSN, o sistema online da PSN Já tem aí os jogos de PS1 à venda Como Resident Evil, Silent Hill Até esse jogo que eu tô jogando aqui Também vende na PSN E um preço muito bacana aí Porque é matar a saudade de um jogo clássico Você vai ter diversos e diversos jogos aí pra você comprar, beleza? E sobre os jogos de PS3, galera Tem muitos e muitos jogos que não foram portados pro PS4 Infelizmente a Sony não colocou a retrocompatibilidade no PS4 Então, tem muitos usuários de PS4 Ah, peguei um videogame de nova geração Mas você acabou perdendo muitos e muitos jogos aí Que o PS4 não oferece na geração PS4, né? Tem muitos jogos bacanas Ah, mas é jogo velho É jogo antigo Galera, na minha opinião Se você não jogou o game Pra mim não é antigo, certo? Eu não dou data aos jogos Sai Eu não dou data aos jogos, galera Se você lhe dá Eu acho que... Jogo é jogo Se traz diversão independente da idade do jogo Você pode se divertir... Ah, não Fui morto, velho Você pode se divertir independente da idade do jogo Isso aqui é um jogo antigo, o Metal Slug Mas é um jogo muito divertido Me não importa com a data de lançamento dele Não, eu tô me divertindo Certo? E também o PS3, galera Ele é um videogame da transição HD, né? O que significa transição HD? Porque videogames anteriores a ele, né? Tipo, por exemplo, o PS2, Nintendo Wii GameCube, Nintendo 64 Videogames anteriores a eles Tem uma qualidade de imagem um pouco inferior, né? Um pouco inferior, muito inferior pra ser certo Se você pegar aí o PS2 aí Ele já tem jogos aí nativos a 720p Né? Então você tem Jogos de altíssima... Nossa, o cara me matou Jogos de altíssima qualidade aí, né? Pra você aproveitar aí Call of Duty E diversos outros jogos aí Que dão uma resolução bem legal Então se você tiver uma televisão moderna Você não vai sentir tanto drama de Ah, não O gráfico tá esquisito Não Porque os jogos já são em HD Inclusive até O PS3 já tem Já tem aí o... Faz um psiquele pra 1080p Melhorando ainda mais o gráfico do jogo, né? Faz um psiquele Não é nativo, ok? Então você tem uma gama de jogos aí Pra poder você escolher E poder se divertir Coisa que você não vai encontrar no PS4 Claro que no PS4 você vai ter jogos mais modernos, né? Mas tem muito jogo bacana Que você pode descobrir Vamos falar agora Em relação ao preço dos jogos, galera Como o PS3 é um videogame descontinuado, né? O que significa descontinuado? Significa Que é um videogame que ele não tá mais em alta, né? Não tá mais em alta Então Isso é ruim Minha opinião sobre isso, galera Como eu sou jogador, né? Eu não sou negociador de jogos Tipo assim Eu não tenho loja pra vender jogos Eu só gosto de comprar os jogos pra jogar e guardar Né? Pra poder jogar a hora que eu quiser E pra mim isso é ótimo, galera Pra mim isso é ótimo Porque se o videogame tá descontinuado Os jogos são muito mais baratos Muito mais baratos Eu, por exemplo Eu costumo negociar jogos de diversas formas Eu negocio pelo Facebook Fazendo até trocas aí de alguns jogos aí Alguns jogos que eu esteja interessado No Facebook Que é o LX Né? Diversos sites aí que você pode pegar jogos usados Até mesmo em feirinha livre Você encontra jogos de PS3 aí Na faixa etária de 30, 40 reais Jogos bons pra caramba Que você vai se divertir muito E barato, né? Diferentemente do videogame atual Lembrando que o videogame atual Ai caramba Ai caramba Mamma mia Videogames atual Geralmente tem um preço elevado Mesmo se o... Mata Mesmo se o jogo for antigo Quer ver um exemplo? Uns meses atrás Eu estive no shopping, né? Eu sempre vou ao shopping, galera Só que foi uns meses atrás Foi o dia que eu notei, né? Por exemplo Dead Rins Dead Rins e 2, galera É um jogo antigo pra caramba Tem sua versão de 360 e PS3, né? A versão do PS4 Tava custando 150 reais, mano O jogo Entendeu? 150 reais Quanto a versão do PS3 Tava sendo vendida É o mesmo jogo Ah, no PS4 tu vai ter alguma melhoria? Não Vai ter o mesmo jogo, galera Não vai ter melhoria nenhuma Por se tratar de um jogo antigo Ele não recebeu Um enhanced Ou um arcade diretamente Alguma melhoria gráfica Alguma coisa É o mesmo jogo, galera Entendeu? É um jogo antigo Que foi apenas portado Para PS4 O jogo Notei que tava 150 reais Já no PS4 E o mesmo jogo Que não tem online Não vai Não vai fazer diferença Se você for jogar No PS3 Ou no PS4 Porque não tem online 150 nenhum E 80 Estou falando de jogo novo, tá, galera? Lacrado Então, quer dizer Os mesmos jogos que tem no PS4 aí Tem também no PS3 Mas muito mais barato E se você for comprar usado Esse preço vai cair Bruscamente Até pela metade do preço Muitas vezes Até menos da metade do preço Certo? Eu vi muitos e muitos jogos Que eu peguei Até fora de Fora de época Jogos que eu peguei Em promoção Por exemplo Às vezes eu fico de olho Ali na loja americana Que tem muita promoção De jogos de PS3 Então eu tô sempre vendo Se tem algum jogo Que me interesse Já cheguei a comprar Jogos a 19 reais Na loja americana Jogos de PS3 Muito barato mesmo Né, galera? Então, minha opinião é o seguinte Tem que aproveitar? Tem Ah, mas eu quero jogar online Pô, se o foco Se eu for jogar online Né? Agora em 2019 Então comece a juntar dinheiro Pra pegar o PS5 Porque O PS4 também já tá Na sua vida No final de vida também Né? Vamos dizer assim A nova geração Se apresenta, né? Tem muita linha pra queimar? Tem muita linha pra queimar, galera Mas O assunto do vídeo hoje Era o PS3 E o PS3 Na minha opinião Tem muito mais jogos Do que o PS4, galera Isso aí é um fato Né? Muito mais jogos Até jogos mais interessantes Que o PS4 O PS4 ele tem jogos De nova geração Da nova geração Mas Não tem tantos jogos Como no PS3 Beleza? Então se você pegou Um modelo FAT Acabei de explicar Se você pegou Um modelo FAT Você tem 3 videogames Se você pegou Os linhas Ou super linhas Você vai ter 2 videogames Que seria o Play 1 E O Play 1 E o PS O próprio PS3 Né, galera? Entendeu? Então fica aí, galera A dica aí Pra minha opinião Se vale a pena Ou não comprar Eu acho que vale a pena Pra quem quer experimentar Muitos e muitos jogos Não quer pagar um absurdo E quer ter uma coleção Que quer começar Uma nova coleção De videogame Pra mim vale muito a pena Porque você vai encontrar Jogos bacanas E num preço Muito Muito Bom, galera Belezinha? Então, galera Vou encerrando por aqui O assunto que eu queria Tratar Ah, não Véio O assunto que eu queria Tratar com vocês Era esse Tô aqui me divertindo No PS3 mesmo Jogando aqui Um Metal Slug Esse jogo Que está disponível Pra você comprar Na PSN Certo, galera? Ou se você tiver Um disquinho Você pode também Tá colocando Inserindo Seus disquinhos De PS1 Ah, não Isso Calma aí Que eu já vou Encerrar o vídeo Deixa eu matar Só esse cachorro Porque esse cachorro Tá muito ousado Ah, não Beleza, galera Deixa aí no campo Das opiniões aí Deixa aí no campo Dos comentários A opinião de vocês Se você gostou Do vídeo Não esqueça de avaliar Deixando o seu Ok Se não gostou Pode deixar o dislike Mas deixa no campo Dos comentários O porquê Você não gostou Que a gente pode Tentar melhorar O conteúdo No próximo vídeo Né Às vezes uma boa crítica Uma má crítica Constrói, né É construtiva Beleza, galera Forte abraço A todos Até o próximo vídeo Lembrando a vocês Que lê a descrição Que eu vou estar colocando Um outro vídeo especial Sobre o Playstation Sobre o PS3 Que pra mim É um videogame Muito bom mesmo Eu, sinceridade Eu não me desfaço Do meu Nem Nem fui errando Beleza, galera Forte abraço A todos Vou ali Já volto Com o próximo vídeo Fui Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Valeu Tchau Tchau